Bom dia, vocês topam dar uma entrevista pra gente? Não? Ih, gente, acabei de levar um fora. É ruim essa sensação, né? Eu vou tentar pegar algumas dicas de como superar isso. Vamos lá! Kelly, você já deu ou levou algum fora? Já dei. Já dei um fora e já levei um fora. Se eu dei, eu não lembro. Mas o que eu levei, eu lembro. Já... Já levei. Foi decepcionante. Como é que foi? Conta pra nós. Ai, foi tipo... Ele falou assim que não queria mais. Aí tá, parece que em um minuto o tempo parou. Parou, chorei, fiquei totalmente decepcionada. Mas foi duro, fiquei um dia só chorando o dia todo. Aí de muita conversa, o pessoal me apoiando, falando Ah, não, isso você supera, isso passa. Aí passou. Ah, eu só falei não e saí fora. Mas por que você falou não? Falou não aqui. Falei não porque eu não queria ele. Não queria. Não gostei dele. Como é que foi essa experiência? É chato, né? É uma coisa meio desagradável que ninguém quer, né? Mas como que foi? Conta pra gente. O que aconteceu? Eu não lembro bem detalhes. Certo. Mas tipo assim, que eu esperava que a pessoa me atendesse de uma forma mais amável, né? Mas não foi. Nem lembro mais, faz tantos anos atrás. Mas é duro, hein? Quanto tempo faz mais ou menos? Há uns 20 anos já. Ah, então já superou já. Ah, já passou já. Tudo quase. O que você fez pra superar? Ah, a gente vai... Quando a gente é solteira, a gente vai saindo, né? Então aí já vai procurando outras coisas, né? A dica pra quem levou um fora é sair. E bastante. Aproveitar a vida. Te divertir. Te divertir. E é isso aí. Focar em outras coisas. Tipo, sair, ver mais pessoas, conversar. Não ficar só ali no meu mundinho, quietinha, de escanteio. Então isso me ajudou a melhorar. É... Bebe. E... É... Sei lá, parte pra outra. Parte pra outra, segue o baile. Segue o baile, isso. Segue os amigos, sei lá. Eu acho que procurar escutar uma boa música e dançar. Dançar? Eu amo dançar. Ah, que legal. Eu acho que cura tudo.